A gente treinamos muito forte, porque a gente sabe que a gente vai pegar o segundo colocado, que é um time muito difícil de se jogar contra, até porque a única derrota que a gente teve foi contra eles, então a gente se preparou muito bem essa semana para fazer um bom jogo no domingo. O Botafogo vem realizando bons jogos no estado de Santa Cruz, inclusive está a sete partidas sem sofrer gols. O único gol que o Botafogo sofreu no estado de Santa Cruz foi há quatro meses para o São Paulo, o gol do atacante Gilberto. O que você fala desse retrospecto também em casa, o apoio do torcedor tricolor? Assim, quando a gente está jogando em casa, a gente está mantendo um retrospecto muito bom de vitórias, e, consequentemente, não tomando gol, que é muito importante, porque hoje em dia você toma um gol, é muito difícil de você recuperar, visto o jogo lá do Mojimirim, que a gente acabou tomando dois gols. Claro, foi fora de casa, mas tem que ter a tensão redobrada para não tomar os gols. E, graças a Deus, não só o sistema defensivo, mas como o nosso time todo está marcando muito bem para não tomar os gols. O Botafogo tem algum elemento surpresa? Como você disse, foi o único time que conseguiu vencer o time na competição até agora. Tem um dos melhores ataques da competição, volta redonda. Então, tem algum elemento surpresa? Treino fechado? O que vocês estão preparando aí como o gás a mais, de repente, para esse jogo que está valendo a liderança? Então, se tem elemento surpresa, já diz a palavra que a gente não pode falar. Mas, igual eu disse, a gente treinou forte essa semana, porque cada jogo que passa, como a gente está em primeiro, os times querem ganhar da gente de qualquer maneira, porque a gente é líder. Então, a gente tem que ter a tensão redobrada a todo instante, porque todo jogo, todo mundo acha a Série C e tal, mas não tem jogo fácil. O futebol está muito nivelado, então, se a gente tem algum segredo, a gente vai guardar para domingo. Vitinho, bom dia. No primeiro confronto lá no Rio de Janeiro, a gente viu que o Botafogo sofreu bastante com a equipe do Volta Redonda, porque tanto na parte tática quanto no contato. A gente viu que o Volta Redonda usa muito esse tipo de jogo, mas na casa deles. Aqui em Ribeirão Preto, você acha que a postura deles vai ser diferente do que foi lá, até por conta do confronto ser direto, primeiro ponto terceiro, um pontinho para eles está bom. Você acha que vai ser um jogo diferente do que foi lá? Taticamente, falando assim da parte do time deles, eu acho que não, né? Porque eu acho que eles vêm jogando da maneira que jogaram contra a gente o campeonato todo. O Rodrigo passou algumas informações para a gente, que eles estão mantendo praticamente o estilo de jogo o campeonato todo, dessa forma. O jogo lá foi um jogo atípico do nosso time, né? Porque, como o nosso time é um time muito técnico, a gente acabou aquela partida civil para nos ensinar alguns erros que a gente estava na Série C, não adiantava só ter técnica, bola no pé. Também tinha que ter um pouco de pegada mais forte, né? Porque a Série C impõe isso. Então, assim, você vê que depois daquele jogo a gente melhorou muito isso aí, o sistema defensivo, a marcação dele lá da frente. Então, a gente está com um time diferente, né? Em questão daquele jogo. Então, se Deus quiser, a gente vai fazer um belo jogo domingo. O Vitor, o técnico Rodrigo Fonseca, vem mantendo o mesmo esquema, praticamente com cinco jogadores no meio campo, desde quando começou a competição, apenas o Edno ali mais enfiado no ataque. O Wesley, com o Edno no ataque. O Wesley vem entrando, vem fazendo gols. Você acredita que o Wesley mais no ataque, jogando uma ponta, você mais para o meio, fazendo os lançamentos. Você acredita que pode mudar um pouco o estilo do Botafogo para melhor, jogando dessa forma? Então, o Rodrigo está mantendo esse padrão tático nosso, até o time também, para dar jogo, para dar ritmo. O Wesley, não só ele, mas eu considero o nosso time, o nosso grupo, todos titulares, né? Porque todo mundo tem condição. Onde a gente foi treinar ali, eu estava reparando o time de baixo, como os outros treinos. Então, o elenco está muito bom. Quem está entrando, principalmente o Wesley, está entrando, está dando conta do recado, está conseguindo fazer os gols. Então, o que o Rodrigo tiver que montar, de colocar, todos vão estar ali para ajudar na situação, na posição que ele colocar. Então, espero que a gente possa assimilar o que ele está passando para a gente, para a gente fazer uns bons jogos. Mesmo no esquema de cinco jogadores no meio, você também fez bons jogos no estado de Santa Cruz. Dribles, você já teve jogos que você fez jogadas pela direita e logo no início o Botafogo fez o gol. Teve o jogo contra o Tom Bense, que você foi logo no início da partida também sacrificado, tem que sair do campo devido a uma contusão, uma entrada dura do Alan Dias. Você acredita que a importância do Botafogo também é ter jogadores para todas as funções, para mudar o esquema a qualquer momento? Ah, com certeza, né? Hoje o jogador não pode se limitar a ter uma posição só, né, cara? Porque hoje, até para você contratar, o cara pergunta, você só joga de meia ou só atacante? Hoje, o jogador tem que jogar em duas ou três posições ali, para caso que precise, até no jogo mesmo, propriamente, às vezes vai uma lesão ali que não tem o jogador no banco para aquela posição, você tem que fazer o propriamente antes do treino, o treinador pede para você fazer aquela outra função, então você tem que estar preparado para fazer outras funções. E aí E aí E aí E aí E aí